Música Vai LP, manda pra elas Brota no meu setor, fuma do câncer, puxa do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave morador, é lazer da câncer Brota no meu setor, fuma do câncer, puxa do lança Ela rebola na minha PT Se quer cair com o pacor, não é minha roupa Já que você duvidou, porque sou capa Tima certo depois do baile Vai, vai Vai FB, manda pra ela, ele torbe que ele é foda Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre e eu sempre procurei FB, fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, seu futuro é comigo É que esse é o set, o dois dava, outra vez eu tô presente Só que dessa vez mais caro, foi quarenta caros, né? Tá gostado, perfumaço e pretinho, atraído Foi sempre bem estraggiado, já não sei E agora a vida tem mais leva O fonte tem que irá ser um banheiro A vida tem que irá ser um banheiro A vida tem a empresa é um banheiro Se trata de uma vez mais leira O fonte tem que irá ser um banheiro Vai ser o seu banheiro E não vai ser um banheiro O fonte tem que irá ser um banheiro E você não tem que cuidar, não fazia muito diferente Quando você senta o mando para, fica somente e joga na minha cara Pode me chamar e me deixa correr, pode me chamar e me deixa correr Quando você senta o mando para, fica somente e joga na minha cara DJDani é o fim DJDani é o fim É um perigo Vai PTK, manda pra ela DJ Dani é um perigo Eu nem dá pra ver, eu danço, danço sim Eu nem, eu vou dançando sem você Sucessada, vou chamar pelo meu vulgo Gata, eu juro, ainda te espero Nunca quis tentar alguém assim Mas eu sei que não peço que quero O tempo corre o relógio Eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar todos os seus mistérios Vem, vem, vem O arco eu vejo ela, gente Vem, vem, vem Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar E me taco, taco, taco Vai PTK, manda pra ela Me faz bolar de sinucar E me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar E me taco, taco, taco Eu fiz aquelo, eu fiz aquelo 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 Eu fiz aquelo A hora que é carim, outra hora ela quer tava A hora que é carim, outra hora ela quer tava Vem me dar um vá-po-vá-po, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucá e me taco, 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 taco Vai, Beni, manda pra ela, hein Me faz bolar de sinucá e me taco, taco, taco Vem me dar um vá-po-vá-po, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucá e me taco, taco, taco Rolo por cima e você quer de novo E no seu ouvido seja bem gostoso Mas eu sou boa nisso e você tá ligado Só com a minha risada fica empolgado Vive me ligando, me pedindo mal Se eu mexer é que te satisfaz Fica na minha foto, bota com pressão Se machucar, não para não Fica no concheio de tensão Soca na minha foto, soca na minha foto Eu falo o presente que eu te trago Que 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 cê quer daqui? DJ Daniel é um cheiro Se quiser dividir um, mas viver nós só com pá Pode ficar tranquilo, eu vou agir conforme eu quero Fala sobre problemas, sai demais, me agarrar Vai RD, manda pra ela Rolo por cima e eu vou agir Geme meu fogo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tá parramada, sei que tu gosta Geme meu fogo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gata Pegue esses que ele acende e apaga Fala comigo ou vai te ver com essa deseja? Fala comigo ou vai te ver com essa deseja? Ela é um perigo Ela é um perigo Ela fica toda felizinha se tiver balinha e lança Ela vem no perigo Ela vem no pique do WL manda pra ela Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Abro, 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 ele é mal Minha boca começou a secar Veio ela me cumprimentar Em meu vidro surge um pouco Daqui a dois mil Dois mil É que ela chega de batom vermelho Já mandou a atenção Tem as suas verdades e qualidade E a convicção E se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em lili É lindo e chique Chega de ambição Entro na mente Percebi que teu jogo é um pouco diferente Por dentro é demônio Mas tem cara de inocente Não vejo mais nada Quando tu tá na minha frente Entro na mente Percebi que teu jogo é um pouco diferente Por dentro é demônio Mas tem cara de inocente Não vejo mais nada Quando tu tá na minha frente Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Vem ficar só Eu te entendi mais no mundo Pra você se achar a foda Sou foda Sou foda Sou foda Sou foda Viver aqui Mas antes a nossa derrota Era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito Aquela minha opção de sumir Vou pegar tua prima Para os top shelf Uma planta e um skate E vão pro Icaraí Que a raba dela é tão grande Eu te paixiei Eu nem percebi Ela jogando a biceta Tô fumando caixa Eu não quero três Se serve se for Eu tirei de leito Tô fazendo grana Como eu nunca fiz Se sente Esquila na pista Parece uma missa E chega um pau Na frente do nariz Cê vem Como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só dói Acarela Que é louco Tu chega mais perto Toma Toma Sou foda Inibicada Vai, vai PTK Manda pra ela Eu vou dançando Sem você Só vamos ver Que a churrada Tão pouco a luz Nem dá pra ver Eu danço Danço Sim Agora só a churrada Música Ela encostou e endureceu E a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pede Pi de boca Música Ta uma grincheta Caralho Caralho Chao Tchau, tchau.